Fala, galera! Sejam muito bem-vindos. Estamos muito bem acompanhados hoje. Doutor Elias, parceiro de trabalho. Esse é o camarada que captou esse imóvel, que é bacana demais. A gente vai falar muito para vocês. Está lindo de morrer. Mas se apresenta, Elias, e vamos falar do apartamento. Pessoal, prazer. Elias, corretor Luiz Imóveis. Hoje a gente está num duplex encantador aqui na quadra da praia de Piratinenga. Vista para o mar. Vantagem desse apartamento. Ele é um duplex. Eu tenho varanda aqui. Essa aqui é uma gourmet que eu já chego lá para apresentar para vocês. E a gente tem a superior também, com a vista ainda mais limpa para o mar. Eu falo sempre que é um privilégio a gente ter esse visual, mas a gente já chega lá. Vamos falar um pouquinho daqui. E eu quero falar com vocês das marcas renomadas que nós temos aqui. Das assinaturas de design de arquiteto. Eu vou no capricho, com calma, apresentando tudo para vocês. Esse aqui é um vídeo mais longo. Geralmente a gente faz de um minuto e meio, mas esse aqui vai dar uns oito minutos aqui. Mas vai valer cada segundo. Simbora, Elias. A gente está aqui na sala de jantar. O que é que dá para fazer aqui? O que é que a gente consegue dar de sugestões para eles aqui? Então, a gente está na sala, integrada com a área gourmet e com a cozinha, como a gente pode perceber. Do jeito que a gente ama, né? A gente tem um porcelanato de 90 por 90. Todo da Porto Belo. Da Porto Belo. Falando de marcas renomadas. Esse porcelanato é bonito pra caramba. E se você perceber, é um apartamento neutro, clean. Exatamente. Tudo se combina. Então vai do porcelanato ao trabalho de iluminação em cima. Não tem nada fora do lugar. Por falar em iluminação, iluminação aqui foi feita por um designer específico. E nesse ambiente aqui, a gente consegue identificar alguns itens. Bancadão aqui, ó. No quartzo branco. Tanto aqui quanto na cozinha. Móveis. Marcenaria toda da laca. A gente tem dois ou três tons aqui da laca. Exatamente. E a gente tem um bom gosto danado. Por exemplo, decorativo. Isso aqui é um reflecta bronze. Aparecem os copos aqui. Fica bem bonito. Você que gosta de copos assim como eu. Funciona bem. Pra mim, funciona. Você tem um conforto aqui, ó. Desses amortecimentos. Você pode bater que ele vai chegar aqui e vai amortecer. Não vai dar aquela bancada. A gente tem toda uma estrutura aqui no quartzo branco, cara. Então a gente tem apoio aqui. Lavando uma louça aqui. Cozinhando lá. Bebe uma água. E a criançada brincando com vocês. Dá um pequeno giro pra lá. Esse branco prime ficou maravilhoso nessa escada. E olha como é que tudo conversa muito bem. Olha essa placa sementista em 3D que foi empregada. A gente não tá vendo, mas tem uma iluminação indireta lá em cima, dando um charme total a esse apartamento. Exatamente. E isso aí foi feito principalmente pra ser um elemento decorativo. Não é só um acesso, cara. Ficou bonito. É, não tem como a gente transmitir através de um vídeo a sensação de prazer de estar dentro de um produto desse. Exatamente. Chega aqui, Joana. Mostra daqui pra cá. Eu quero que você pegue esses tijolinhos da Gauss. Com as placas sementícias. E esse branco prime aqui. Cara, fica uma obra de arte. Fica bem bacana. Vamos dar velocidade aqui. Virando pra cá, ó. Painel ripado de ponta a ponta. Ainda teve o capricho. Embaixo da banqueta geralmente ninguém põe. Colocamos aqui... Proprietário aqui muito detalhista no acabamento. Isso é de verdade mesmo. Todos os detalhes foram muito bem pensados. Então nós temos ripado em cima e embaixo. Um baita de um panel. Pode até aumentar essa TV aqui se você quiser. E aqui a sua estrutura de cinema, galera. Então qual é a vantagem desse apartamento aqui, apesar dele ser duplex? A parte social, dessa parte de baixo, toda ela se comunica muito bem. Então você vai fazer um evento aqui. Cara, a galera vai ser muito bem recebida. Fala um pouquinho dessa estrutura aí do espaço gourmet, Elias, por favor. Pra começar, aqui venta demais. Olha que vento gostoso. Exatamente, galera. Então é uma área gourmet com vista mar. Os móveis empregados aqui também maravilhosos. Você tem uma cortina de vidro frontal. E também a proprietária colocou no teto. Não é muito comum de se ver, né, Alexandre? Essa clarabora aqui foi um espetáculo, galera. Você que quer apreciar aqui um bom vinho, numa boa companhia, você com esse visual todo aqui. De fato, é bem interessante. Mas ali é o privilégio total, né? Hoje tá um ventinho acima do padrão. Mas olha o marzão aqui na sua cara, ó. E se estiver ventando demais, fecha a cortina de vidro. Então nós temos um apoio. Ali embaixo a gente esconde até a bagunça. Uma boa estrutura aqui pra sua refeição. E dá uma virada aqui rapidamente. Aqui, ó, a gente tem uma estrutura que interliga na cozinha. Então tá fazendo algum preparativo lá atrás pra cá e vice-versa. E esse azul ficou muito bonito aqui. Porra da luz imóvel, a gente ama, né? Chega mais. Queria mostrar também, Alexandre, esse lavabo. Como é que ele ficou impecável, o lavabo que a gente tem aqui nesse andar do duplex. Cara, esse lavabo tá bonito pra caramba. É um lavabo de boutique mesmo. E tem uns detalhezinhos aqui que eu queria apresentar pra vocês. Além da beleza, a gente tem um branco prime de ponta a ponta. A gente tem um portubelo aqui bem legal. Um espelho gigantesco e essa iluminação. Quando a gente faz algum trabalho mais pensado, mais sofisticado, a gente consegue ter vários ambientes pra determinado tipo de momento. Por exemplo, tô com tudo aceso aqui. Mas se eu quiser, eu acalmo um pouquinho. Se você quiser, eu desligo e deixo só isso aqui ligado. Ou se você quiser, deixo isso aqui desligado e o restante é aceso. Galera, mas eu vou deixar tudo aceso pra vocês. Virando pra cá. Apresento a suíte aqui pra eles aqui. O que é que cabe nessa suíte? Quantas pessoas cabem? Aqui são três quartos, sendo duas suítes. Importante destacar. Uma suíte aqui nesse andar e uma aqui em cima. Essa suíte, ela também tem acesso à varanda gourmet, que é uma praticidade incrível. Aliás, todo o duplex, ele se comunica muito bem. E aqui é o banheiro desse duplex. E não sei se vocês perceberam. Isso aí é uma suíte de solteiro com tamanho de suíte de casal, galera. Então a gente tem lugar de estudo, lugar aí pra você dormir tranquilamente. E mais uma estrutura, se assim você quiser, de armários e tudo mais. Além do painelzão aqui de ponta a ponta. Agora nós vamos lá pra cima e vou apresentar os outros quartos pra vocês. Galera, segundo pavimento pra vocês. Aqui nós temos uma porta de acesso só pra esse segundo pavimento. Então lembrando que a gente tem duas entradas aqui totalmente independentes. Tô começando por aqui. Primeiro por conta dessa porta e segundo por conta desse painelzão aqui que acompanha de lá de baixo até aqui em cima. Simbora, Elias. Questão de iluminação presente mais uma vez aqui nesse andar superior. Guarda corpo de vidro. Não tem um alumínio. 100% vidro. Porcelanato que tá empregado lá no primeiro andar. Também aqui da Porto Belo. Gostei muito dessa escolha da proprietária. De manter uma linha, né? Mesma linha. Ela acompanha o apartamento inteiro. Extremo bom gosto, galera. Dá uma olhada nesse banheiro, por favor. E aqui, ó. Mais uma vez ventando bastante. Arejado. Muito gostoso. Bom demais. A gente aqui em cima, só pra gente resumir, a gente tem esse hall de entrada aqui. Temos dois quartos. A suíte grandona tá ali que eu já mostro pra vocês. E aqui é um quarto de solteiro que esse banheiro do lado, mostra aí, por favor, ele acompanha aqui. Então, é quase que exclusivo só pra cá. Lembrando que nós temos o lavabo lá embaixo. Bora, mostra aí a varanda pra eles, por favor. Uma segunda varanda. Exatamente. Nesse duplex. Essa varanda aqui, tão legal quanto a de baixo, porque ela te dá uma vista pra cadeia de montanhas aqui de Piratininga. Além, é claro, da vista mar. A gente tá a poucos metros da praia de Piratininga. E ventando bastante. Aqui, galera. Um detalhe. Assim, nós somos privilegiados em morar aqui na região oceânica e poder apresentar um apartamento desse aqui pra vocês. Não é só a estrutura física, esse layout incrível, sofisticado. Cara, quanto que vale um visual desse aqui? Ali é a lagoa de Piratininga. Por trás tem esse paredão verde com esse céu azul lindo pra caramba. E quando você vira pra cá, um mar esplêndido pra vocês. Então, cara, é um verdadeiro privilégio o que a gente tá apresentando aqui. Exatamente. Se você tem vontade de morar com esse visual, com essa qualidade de vida, eu acho que vale a pena demais. E continuando falando de quarto, a gente tem três quartos aqui. Uma suíte tá lá embaixo, dois quartos aqui em cima, e essa é a suíte principal com uma cama queen. A gente vê aqui a questão da iluminação, questão dos móveis planejados com fino acabamento, porque isso aqui é fino acabamento, né? Detalhe, galera. Primeira estrutura da suíte, uma cama queen. A gente tem um guarda-corpo aqui, todo aveludado com essa iluminação lateral bem bonita. Tem uma iluminação de teto também. A gente falou pouco de iluminação aqui, mas todos os ambientes têm iluminações diferenciadas. Nessa suíte, a gente ainda tem um espaço aqui pra maquiagem. Mostra aqui, por favor, esse cantinho aqui, ó. Ele é propício só pra maquiagem, além desse apoio todo aqui pra sua televisão. Aparelho de sky e tudo mais, e ali por debaixo é uma sapateira. Armários planejados aqui, vira uma espécie de closet. E pra gente finalizar, mostra ali, por favor, o banheiro. O banheiro. Lembrando que os móveis, quase que 100% da laca, tá? Exatamente. A gente não tem móvel só da laca na cozinha, por exemplo. Em todo o duplex, em todos os quartos da laca. Na realidade, praticamente todos os ambientes a gente tem armários planejados. Um detalhe, assim, foi muito modificado o apartamento, ele tá muito bonito, e foi muito inteligente a modificação. Aqui ela colocou, ó, porta de correr, no cupo espaço, galera. É um pouquinho mais cara, mas no dia a dia funciona pra caramba. Chega mais aqui, galera. Pra gente finalizar, me despedir. Obrigado. Valeu pela ajuda. Bela apresentação. Se despede da galera e simbora. Obrigado, pessoal. Prazer imenso estar fazendo a apresentação com o grande Alexandre. Fala, galera!